Esse é o Loris. Você queria ter um desses em casa? Esse animalzinho se chama Loris, o único primata venenoso do mundo. O Loris tem glândulas de veneno nos braços e usa um truque. Mistura o veneno com a saliva e espalha tudo pelo corpo. Aí, ele se torna um risco para pequenos bichos. Já para os humanos, a mordida com a saliva do bicho pode ser fatal. Quem diria que com essa carinha, poderia ser um dos animais mais perigosos do mundo? E agora? Ainda que eu tenho um desses em casa. Deixa o seu comentário. Valeu!